Salve galera, tô aqui o Loss Paletinar com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai participar aqui da ninhada 35, tá? A aniquilação aqui da ninhada Já era pra eu ter trazido, já era pra eu ter vindo isso aqui já há bastante tempo, tá? Porém, eu tô trazendo pra vocês aqui agora o conteúdo, tá? Galera, caso você estiver precisando de um acampamento aí, ó Dark Tutorial é o nome com o D maiúsculo e T maiúsculo, tá? As outras todas minúsculas, tem que colocar desse jeito aqui pra aparecer o acampamento, tá ok? O acampamento aqui é voltado a ajudar iniciantes E também a procura de jogadores avançados pra poder ajudar a gente a ajudar aí, tá bom galera? Pois a gente precisa de doações aqui pra poder estar crescendo, chegando no level 72 do acampamento, tá? Então caso você estiver precisando ou quiser ajudar o acampamento, será muito bem-vindo aí também, tá ok? E pode ver que eu tô jogando aqui tipo meio que na raça mesmo, sem comprar nada Vou ver se eu compro o passe aqui Acabei de gravar um vídeo falando sobre o passe aqui, sobre a nova temporada Então vai lá que tá bem legal Vídeo sobre a atualização E vamos aqui que a primeira vez que eu fui, cara Eu lembro que eu tava... eu passei mal aqui, tá? Vamos ver como é que vai ser agora 35k de poder, o recomendado é 31, né? Então se bora Eu lembro que quando eu cheguei aqui o barato foi louco, né galera? Se bora Chegando aqui, o monstro já vai... ó, já vai vir ali e já vou atacar ele, tá galera? Eita, pega, mano Eu vou trazer ele pra cá pra ele não acertar a Cristina, digamos, né? Pronto, mantive a distância dele Se isso me acerta, moleque, é uma capacidade Beleza Tem que tomar cuidado com o ataque especial, enchendo a vida Não vou dar muito boi na vida, não Tá Tá ok Beleza Vamos manter na ordem Ó lá, eita, ele vai soltar um especial aí, hein? Tá, pega, cachoeira Agora a Cristina vai morrer Agora a Cristina morre Tá, nóis Falei a Cristina, afundou só um ali, ó E eu já vou sair de perto também Pera Ele vai soltar de novo Eita, pega Tira o pató do lado Pum, 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 pum Pura não, pum, pum Não, 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 não Sai com isso daqui, rapaz Rapaz, sai com isso daqui Sai daí, rango Eita Passei, passei Nossa, mas eu fiquei sem amigo nenhum, cara Maluco Fiquei sem amigo nenhum ali O negócio foi pancadeixo, hein? Ah, eu tomei umas sopas aqui Deixa eu ver os efeitos Reduzir 20% danos recebidos Nesse aqui, ó Que eu tomei a sopa É, a defesa Efeito persígio após a morte Um minuto Aumentou aqui E o ataque também Só que eu tomei algumas Eu tomei algumas canecas ali, né, ó Fala nesse Deixa eu Já pegar essas coisas aqui Fazer evolução do personagem Cadê? Eu vou evoluir o Jack Grande Jack Peguei ele recentemente, tá, galera? Colocar aqui, ó Agora vai precisar de renovação Que level que ele tá? Level 45 Eu vou renovar o Jack Vou tentar levar ele até o level 60, tá, galera? Vou fazer inovação Nossa, perde muito Vamos fazer inovação aqui Perfeito, tá? Nossa, 400k de poder ali Praticamente a gente conseguiu Deixa eu encher a vida Que agora a mãe Vai ser sinistro lá, né? Ou não Amanhã eu acho que vai ser mais fácil, tá, galera? Amanhã eu acho que vai ser mais fácil Espero eu Eu lembro que a primeira vez que eu Ó, eu tomei essas canequinhas aqui, tá, ó Aumenta a defesa 210 pontos Não aumenta tanta coisa assim, mas Tudo bem Agora vamos lá no piso 35 da ninhada E provavelmente Esse aqui é o modo história, né? Eu acabei esquecendo de falar isso É o modo história Nossa, depois vai vir ali O Asa Sombria, né? Asa Sombria O nome daquele zumbi ali, né? Se eu não me engano Asas Noturnas Beleza Já vamos lá Eu vou esperar ela chegar um pouquinho mais Mais pra cá, ó E pronto Beleza Essa daqui eu já tô familiarizado com ela lá, né, mano? Por causa dos bunker e tudo mais Eu nunca consegui fugir disso aqui, ó Ó, cadê minha tecla? Aí, beleza Tem o tempo também que a gente tem Ó, já vou encher a vida Não, não, não Sai de perto Beleza Não vou ficar tomando essas pancadas à toa, não Porque aqui na ninhada é diferente lá do que... Opa Ai, caramba Aqui na ninhada é diferente, né? Do que lá no laboratório, né? No laboratório a gente não tem tempo Aqui a gente tem tempo Então, deixa eu já fazer a pancadation nela aqui, ó Vai, vai, carrega Beleza Me paralisou Vou ficar aqui pra ver se dá muito dano Ah, não deu muito dano não, tá? E ela soltou outra, mano Agora é essa Deu dano, tá, galera? Vou evitar tomar esse... Esse dano dela aí Vamos encher a vida? Tá, giroflex 35, acho que a gente já pega já o modo história de novo, né, galera? Já consegue tá evoluindo aí Indo pro laboratório MU, cara Eu tô... Tô precisando urgentemente ir nesse laboratório MU aí, né? Já vou encher minha vida de novo Tem um minuto pra tá fazendo a eliminação dela Chamou os amiguinhos Beleza Opa, deixa eu sair daqui Não vou tomar essa, não Beleza Ó lá Me... Tentou... Me paralisou Ih, rapaz Pior que agora não tem como escapar Não tem problema não Já era Aqui vai ser rapidinho, tá, galera? Pra você ver, mano Caramba, eu ia passar um... Eu ia... Toma, giroflex Matou no giroflex, né? Perfeito Muito bom Conseguimos mais itens ali Pra poder tá evoluindo O nosso companheiro E pergunte ao Eric Sobre a situação Nas terras altas Tá, galera? Então, aí Agora vai liberar o modo história Beleza? Eu vou deixar esse modo história Pra outro vídeo, tá? Pra não ficar muito confuso E tudo mais Vamos fazer aqui a evolução do personagem Tipo, aniquilação da ninhada Eu gosto de deixar aí só Ué, ah, não peguei os itens aqui, né? É só em um vídeo Separado Ó, o Major Deixa eu ver aqui Aceito o grupo do acampamento Já aberto pro resto entrar Mano, esses caras Eles treta pra caramba aqui, mano Esses caras É da hora, viu, mano? É, vamos pegar aqui Beleza? Esse aqui eu acho que é da... É, da Ocean, né? Não... Ué, ele não era da... Ué, agora... Fiquei... Ah, não, esse Que é da Ocean Side, né? Beleza? Agora vamos aqui Eu não tenho rixa com acampamento nenhum, tá? Se todos quiserem me ajudar Eu aceito Entendeu? É, mano Se quiser ajudar Tô, 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 tô Tô na área, tá? Tô, tô nem... Tem rixa nem com ninguém não Tá bom, galera? Então finalizamos aqui Agora eu vou gravar o próximo vídeo Lá na... Pergunte ao Jack Sobre a situação nas Terras Altas Eu espero aí Que ele libere, galera É... O Laboratório Mu Pra eu poder tá pegando Recompensas novas lá Beleza? Então agradeço a sua presença No canal aqui Se você apoia E gosta aí do conteúdo Considere deixar o seu like Seu comentário E seu compartilhamento Pois assim o YouTube Recomenda mais E os vídeos de Lost Ele pega bem pouquinho A visualização, tá? Eu acabo não trazendo Muito vídeo deles Por conta disso, tá? Eu conto aí muito Com a sua ajuda, beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui!